Nosso Deus É soberano Ele reina Antes da mutação do mundo A terra era Sem forma e vazia Que o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Mulher e quem criou O céu do céu Que fez separação das águas Da terra seca Com Ele quem criou Os luminários Que criou a natureza Que formou o homem Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus